bom dia galerinha do youtube gente vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa praia que nós estamos dos motorhomes que estão aqui reunidos uns que estão descendo que estão subindo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês no dia de hoje porque ultimamente a gente está gravando pouco porque é muita chuva aqui onde a gente está e todos vocês que acompanham os youtube sabe que quando tem muita chuva fica muito difícil a gente está gravando conteúdo e eu quero pedir a vocês que estão acompanhando a gente que deixe aquele like deixe um comentário compartilhe com a galera porque não é fácil estar vivendo morando na estrada onde mas é possível galerinha vamos lá então eu vou mostrar pra vocês como é que está o espaço aqui dessa galerinha que sobe essa galerinha que desce e todo mundo na mesma vibe em ó lá no fundão mostrando pra vocês aqui ó que tem um motorhome grande de fora sei nem se as câmeras estão pegando mas é isso aí e eu vou começar a mostrar pra vocês aqui ó aqui tá o motorhome no ônibus aqui caramude na estrada e a galerinha de fora aí de brasil de são paulo e esse cara aqui também ó um amigo que a gente encontrou na estrada tá nessa vã da região de brasilha ali tá também a gente na nossa Kombi tem uma galerinha pra esse lado ó tem como tem motorhome grande trailer desse lado aqui tá praia ó tem uma galerinha ali também um casal viajando de barraca eles são do ceará então aí na estrada viajando e prestado aqui também tem muita gente tem gente que leva até moto leva moto na viagem realmente vira uma casa né olha ali ó aqui para estudar também tem mais motorhome beleza beleza bota home grande trailer trelinho de um amigo que eu encontrei aqui também na região outro trailer aqui puxado por essa pra essa máquina zona e é isso aí olha aí ó trelinho aqui tá viajando e aí oi 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 o Tem nome não né Vamos botar agora o nome dele Vamos chamar ele de Pinóquio Porque ele é todo de madeira né Todo madeirado E esse cara aqui ó É o Thiago Meu amigo lá de Recife Encontrei ele na estrada E a gente já desceu Já estamos mais na frente de Recife E ele veio aqui também viajando no trelinho dele Que é o Vou chamar ele de Pinóquio Porque o trelinho dele é todo madeirado Todo na madeira E pegando esse outro ângulo aqui galera Olha aí O monte de motorhome Que tem aqui pelo outro lado Tem um ônibus lá na frente Tem esse ônibus que eu já mostrei pra vocês E esse campo aqui é bem grande Onde quem vai descendo Se encontra com quem vai subindo E a gente vai fazendo aquela festa E é isso aí galerinha Isso é a vida do viajante Tem Kombi Tem motorhome maiores Tem menores E tá todo mundo chegando no mesmo lugar Seja de qualquer jeito que for Né não Thiago? É É isso aí Ah eu mostrei pra vocês gente Olha lá Lá no fundão Aquele motorhome lá Não sei se tá dando pra pegar Mas já já que eu vou lá Mostra aí de pertinho E a gente vai vivendo aqui nessa alegria Tem uma campi lá no fundo Muita gente reunida aqui Thiago Pois o trelinho vai ser o Pinóquio Beleza? Se você gostar aí A gente batiza Se não gostar né Eu vou dar mais uma voltinha aqui Thiago É isso aí gente Eu gosto de Batizar os Os motorhome né Acho que o sol tá estourando a imagem Aí logo aqui gente Tem a praia né Só mostrar aqui esse motorhome pra vocês Olha O campão aqui é bem grande O espaço Onde fica muita gente E é isso aí A gente vai mostrando pra vocês aqui galera Como é que é a vida dos viajantes Hein Ó Muito, 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 muito Muitos motorhome gente Essa cultura Enquanto mais desce pra baixo Mais aparece Motorhome Mas a gente vai se encontrando E vivenciando essa vida De nome digital Juntamente com vocês galera E aqui no nosso canal Vibe de família E desse lado aqui fica a praia ó Praia zona aí Top da galáquias E é assim O nosso quintal é Um dia no canto Um dia no outro E a gente vai viajando Pronto barco Agora a gente aqui já tem muito vento Ó Porque nós estamos na praia E na praia é assim ó Na praia é muito vento né Mas Apesar de entender Que a gente tá gravando Na praia E na praia tem muito vento Então é isso aí meu povo Então é isso aí meu povo E vamos aqui pra vocês aí Deixar aquele like né Pra gente Ter mais força aí pra frente É nós do canal É nós do canal Vibe de família Mostrando pra vocês Como é que é essa cultura De viajante Minha gente Uma cultura show Se eu entrar por aqui ó Nessa lateral aqui Vou mostrar pra vocês Lá na frente Aquele mega ônibus lá Eu vou andando aqui No acampamento Ali é nossa combina Nossa combina Tá ali Estacionadinha E a gente vai aqui ó Mostrando pra vocês aqui A galera que tá reunida Tem trilha Tem combis Motorhomes Maiores Esse aqui é um mega de ônibus Ó Esse ônibus é grande É um ônibus enorme Muito grande Olha aí Beleza? Então meu povo É isso aí hein Aí já vou voltando aqui ó Voltando aqui Aquele ônibus Que eu tava mais distante Tá agir mais perto dele Aqui ó Bem grande também E o cara ainda puxa um carrinho Pra fazer os Passeio aí Fazer os Corre da cidade Pra melhorar mais A viagem Deixar a viagem mais Mais aconchegante Vamos ali Aqui é a nossa combina Cheguei aqui já Gente eu coloco Essa loninha aqui ó Porque quando chove Pra não entrar água Aqui pro lado da geladeira Né? Então eu coloco Essa loninha aqui Porque tem chovido muito Aqui Aí nós vamos Fazendo essas proteção Né? Mostra pra vocês aí O nosso O logo do nosso canal Ó Canal Vibe de Família Também aqui mais embaixo Tem o nosso Instagram Instagram aí ó Pra vocês É... Arroba Vibe Underline De Underline Família E tem o nosso Número aí Que é o número Do nosso Pix Você pode estar Nos ajudando Se você tiver Interesse Beleza? E eu só agradeço É isso aí meu povo Valeu